Já tô aqui no estúdio, gente, olhem aqui, ó, a Dani já tá começando a poder fazer algumas mexinhas no meu cabelo porque eu faço cronograma capilar com ela e é impressionante como meu cabelo se fortaleceu então ontem a gente já fez alguma coisa, ó, e a Dani é maravilhosa, não é? Então vamos ao look de hoje, hoje é um dia que esquentou um pouquinho aqui em Porto Alegre então já dá pra usar uma roupa não tão entrochada, não é? O look de hoje eu fui buscar no amarelo, é uma cor que eu gosto muito, tem muita gente que torce o nariz pro amarelo mas o amarelo eu acho que é uma cor solar, acho que ele levanta e eu combinei ele com o marinho essa aqui é da série Quem Guarda Tem, porque esse blazer aqui da Zara, bem acinturadinho, com a ombreira marcada eu já tenho ele acho que faz uns três anos essa blusa amarela também é da Zara, ela é uma blusa de manhã comprida, num crepe, tá? também, olha, deve ter seguramente uns três anos essa aqui é uma calça da Guess, que tem só essas marcas aqui de rasgado mas ela é uma equine que dá aquela alongada na gente a gente se sente mais alta, mais longa com ela, mais magra e esse sapato aqui é uma equine que dá aquela alongada na gente a gente se sente mais alta, mais longa com ela, mais magra e esse sapato aqui é da Schultz, um sapato de carpã, de tweed marinho da Schultz, que eu gosto muito então, como vocês viram, hoje a minha combinação é marinho com amarelo eu coloquei esta bolsa Luísa aqui, que é do Pedro Toigo ela era branca e eu mandei pintar ela de amarelo ali no Vanderlei o Vanderlei é um sapateiro muito antigo aqui da minha zona que fica na Freira Alemão Esquina com a Anitta que ele pinta bolsas, sapatos e eu uso muito, muito esse serviço então, ela como branca já estava assim meio manchadinha eu mandei pintar ela de amarelo porque é uma cor que, como eu disse pra vocês, eu gosto muito essa argola linda aqui é da Bicesse a Bicesse que tem acessórios maravilhosos e com preços muito bons e ela dá toda a importância na produção então, gente, como eu falei em outras semanas atrás como ressuscitar aqueles looks do nosso guarda-roupa aquelas peças que já estão, que já estão antigas pra quem não trabalha com moda é muito tranquilo então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês dessa blusa amarela, tá? eu coloco inspirações de looks com blusas amarelas no Pinterest, no Google, tá? e daí, em cima dessas inspirações a gente vê aquela que a gente mais se identifica e dá aquela atualizada naquela peça que já está guardada há tanto tempo no nosso guarda-roupa então, gente, vamos lá